Olá, vamos cantar? Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu demope Vou atender aos seus apelos Antes que o dia nos toque Vou me perguntar de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cavalgada Vou me deitar no céu cansado Sem se importar se nesse instante Não dominar, não se domingo Vou me sentir como um gigante Com nada mais que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda previão de manhã Depois do nosso atorcer E na grandeza desse céu O sol O sol O sol Espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto Chegam mais perto E na grandeza desse céu E na grandeza desse céu